A educação no município de Pedra Branca do Amapari foi motivo de premiação da gestão Bete Pelais. O reconhecimento foi entregue nesta terça-feira, dia 16 de abril, pelo Sebrae Amapá, no prêmio Prefeito Empreendedor. É um reconhecimento de todo esforço que a gente tem feito pela educação do município de Pedra Branca do Amapari. Na gestão de Pedra Branca foi reconhecida a prática de apoio ao desenvolvimento de uma educação através do projeto Municipal Escola Empreendedora. Esse prêmio eu dedico a todos os profissionais da educação, todos os professores, a todas as crianças, que eu tenho todo o amor e todo o carinho. Parabéns, Pedra Branca do Amapari, esse prêmio é para vocês. Prefeitura de Pedra Branca, a mudança se faz com todas as forças.